Oi galera, aqui é o Flamrio, e hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, eu vou jogar Jurassic World Evolution pra fazer a batalha do Indoraptor vs Indominus Rex. Bem, eu já liberei o Indoraptor e a Indominus, né? Eu acho que uma ou duas vezes no máximo. A Indominus eu liberei uma vez mais, que eu sei. Bem, pra que fazer a batalha? Eles dois já estiveram nessa ilha, porém eles não lutaram. Eles acabaram morrendo antes, porque tinham os dinossauros modificados. Só que aí eu vendi todos, bem. Os dinossauros que estavam com vida, mais, tudo a mais. Bem, mas agora, né, vamos pra batalha. Antes de liberar eles, vamos ver os status deles. O Indoraptor, ele tem 92 de ataque e 45 de defesa. Esses negócios aqui, né, a longevidade, resiliência, o resto não influencia no combate, né? Não tem nada a ver com o combate, né, na luta deles. Mas, se vocês quiserem, vocês podem ver. A longevidade 38, resiliência 76, a viabilidade 100%, avaliação 281 e a pele dele, né, skin dele é básico. Então, não tem nenhum. Indominus Rex tem 116 de ataque e 34 de defesa. E o resto aqui, né, que não é tão importante. Longevidade 59, resiliência 30, viabilidade 100%, avaliação 273 e pele básico. Bem, agora eu vou apoiar aqui a câmera, né, pra vocês conseguirem ver aí essa batalha. Deixa eu deixar aqui e deixar aqui assim, pronto. Agora, vamos liberar os dois. Vou liberar primeiro Indominus Rex e Indoraptor. Já vamos ver Indominus. Olha só, eu dou uns Rex, né, do jeito que sempre foi e o Indoraptor agora. Eu deixei esses alimentadores pra eles não chegarem e só se matarem e acabou. Pelo menos vamos ver as animações dele como é educada. Coisa que eu não vi do Indoraptor. Falando nisso, falando do Indoraptor, ele já chegou chegando, né, dando seu fugidaço sem problemas. Os dois já estão aqui no mesmo habitat. Eita, mas que eu afastei aqui o controle aqui, né, do lugar. Deixa eu colocar de volta. E os dois já se olharam e o Indoraptor desafiou a Indominus Rex. O Indominus Rex aceitou o desafio e partiu pra cima e mordeu o Indoraptor. E ficou com 63% de vida. Mas ele atacou novamente a Indominus Rex. Ficou com 70%. E ele atacou de novo, deixando a Indominus com 40% de vida. E agora eles estão se olhando, se cercando, se estudando. O Indominus Rex dá o ataque e deixa o Indoraptor com 27%. O Indominus Rex ruge na cara do Indoraptor e ele foge. Bom, só foi aqui o primeiro round, né, não tem nada. O Indominus Rex saiu vencedor, entre aspas, né. Ela botou o Indoraptor pra correr, mas não conseguiu finalizar ele. O Indoraptor foi inteligente. Uma coisa que eu percebi é que o Indoraptor é mais rápido pra incubar que é Indominus. Um pouquinho mais rápido. O Indominus Rex é o dinossauro aí. Que eu vi, né, pelo menos que eu tenho. Mais demorado pra incubar. Indominus matou uma cabra. A animação dela, né, que ela pega a cabra com a mão e come. Ela consegue pegar coisas na mão por causa desse dedo aqui. Deixa eu tentar mostrar. Aqui, ó, esse dedinho aqui. Que eu não lembro o nome. Não lembro se é dedo ou positora, eu não lembro direito. E o Indoraptor vai caçar a cabra, não. Eu pensava que ele tava indo caçar a cabra, mas ele não tá, não. Ele tá bem de boa. O Indominus Rex também tá aqui. Eu deixei a frequência de combates bem alta. Eu tô no modo livre. Então eu posso escolher algumas coisas específicas. Pra eles lutarem constantemente. E já vai rolar o autocombate, porque eles estão se aproximando. Eu acho que vai rolar um segundo confronto, um segundo round, hein. Indoraptor, ele tá com 43% e Indominus com 49%. Indoraptor, pelo que eu percebi, então, Indoraptor regenera mais rápido a vida. Porque ele tá quase a mesma vida que Indominus. Indominus, porém, ele tava com bem menos vida quando ele fugiu. Então isso pode ser até uma vantagem pro Indominus Raptor. Indominus finalizou outra cabra. Olha só. Indominus Rex. Indominus Rex, né, pô. Mas Indominus Raptor também não tá pra brincadeira, não. Eles já vão se encarar e já vão lutar novamente. Segundo round. Será que essa é uma luta decisiva ou não? Indominus Rex tá 51% e Indominus com 49%. Indominus Rex mordeu Indominus Rex e deixou ela com 22%. Eita, nós. Se Indominus Rex dá uma mordida, eu acho que ele finaliza de vez Indominus. Eu acho que não vai ser dessa vez que Indominus vai finalizar Indominus. Não, deixou ele com 11%. Indominus Rex fugiu novamente na cara do Indominus e ele fugiu novamente. Mas agora ambos estão muito feridos. Feridos mesmo. Nossa, olha isso. Olha o que o Indominus fez na Indominus. Ele deixou a cara dela toda sangrando. Olha isso, cicatrizes. E o Indominus Rex também não saiu e lesiu nada. Tá aqui com experimentos. Não dá pra ver muito porque ele tá no meio da mata. Mas olha só. Agora só tá com marcas em todo o corpo. E ele vai caçar uma cabra. Pegou a cabra, jogou ela no chão. A cabra ainda tá viva e ele pegou e finalizou a cabra de uma vez por todas. E pronto. Ele tá aqui agora se alimentando da cabrinha que ele caçou. Nossa, olha o tamanho do bife. O bife que ele pegou na boca é do tamanho da cabra. Mas olha só. Do rato ele também saiu bem ferido. E olha só. Principalmente essa perna aqui, o pescoço. Ambos estão bem feridos à batalha. Lembrando que todos estão com os status bases. Então eu não modifiquei nada. Aqui, ó. Não sei se vocês podem ver, ó. Não sei se eu deixei um dinossauro aqui pra reservar isso na bola. Vou pegar um Velociraptor e vou mudar, ó. Ele tá normalzão. Então, sei lá, vou mudar isso aqui e vou deixar o ataque dele maior. Aí aparece uma setinha pra cima. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, ó. Aparece uma setinha pra cima quando um dinossauro tá modificado em alguma coisa. Aqui, ó. Uma setinha pra cima. Já na Indomus Rex, o Indoraptor, não aparece essa setinha. Então, isso significa que eles não estão modificados. Indomus Rex e o Indoraptor estão brigando novamente. Eita, nós. Indomus Rex morreu o Indoraptor e deixou ele com 1% de vida. Eita, nós. Indomus Rex mordou a cara do Indoraptor. Indoraptor tentou atacar. Indomus Rex desviou. E finalizou. Quebrou o pescoço do Indoraptor finalizando ele. E assim, Indoraptor morreu. Bom, essa foi a batalha, tá? O jogo, ele disse que o Indomus Rex ganha aí do Indoraptor com meio um pouco de facilidade, né? Indomus Rex ficou com 36% de vida. Mas aí, vocês acharam justa essa batalha? Achavam o quê? Que o Indoraptor ganhava, o Indomus Rex ganhava com mais facilidade? Ou vocês acharam que essa batalha aí, que o jogo tá certo? Que foi justa? Bem, deixem aí suas opiniões nos comentários. Se o YouTube deixar os comentários ativados. Porque o YouTube tem essa mania de, às vezes, não deixar os comentários ativados. Bem, então foi isso aí. Tchau! Tchau!